Fala, meus queridos. Sempre é bom estar aqui com vocês, né? A oportunidade da gente falar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós estamos esperando, nesse momento, o que está acontecendo com o Põe o Carvajal, que você sabe que ele tem uma... está aparecendo a corte agorinha. Uma vez terminando a corte, a gente vai nas mensagens, vamos em todas as notícias e a gente vai levar o que está acontecendo para você, porque você sabe que a mídia brasileira não fará isso. Então fica ligado aí a qualquer momento, nós entraremos aí mostrando para você o que aconteceu na corte com o Põe o Carvajal. Mas hoje vamos falar sobre isso, reviravolta, xandão sob pressão, o caso Marielle e também o ódio do Lula. Vamos falar sobre esses três pontos e explicar para você tudo o que está acontecendo no nosso Brasil e fazer um giro de notícia. Peço a você que tenha paciência e fique conosco aí durante uns 25 minutos. Vamos tentar fazer esse vídeo rápido, objetivo, 25 minutos, para você entender e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Muitas pessoas sabem que o Alexandre de Moraes está sob pressão porque tudo indica que ele está usando o seu poder, até a grande mídia falando isso, para simplesmente resolver um problema pessoal. Então isso é muito sério. No caso da Marielle, que todos nós queremos que um bandido desse seja preso, uma pessoa que fez uma maldade dessa tem que ir para a cadeia, a realidade é que tudo me parece uma cortina de fumaça, porque verdadeiramente não tem nada de novo. É só a mídia papagaio querendo promover um ministro que comete um grande erro de estar falando, fazendo politicagem. Lembrando a você que o Lula sobe em qualquer caixão para fazer política. E depois vamos falar sobre o ódio do Lula e a tentativa de criar uma narrativa para terminar com o bolsonarismo. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje junto com você. Aperta esse sinto aí, fica tranquilo, que a gente vai bater um papo sobre isso. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, já entraram somente esse mês mais de 4 mil novas pessoas no canal. Pessoas que estão entrando aí, dando força, aprendendo muito, ensinando. Nosso grupo de WhatsApp cresce cada vez mais. Nós temos grupos que é grupo privado e temos grupos onde todo mundo pode falar. Se você quiser entrar lá, entra no nosso grupo, seja parte dessa família, vamos lutar. Porque o Brasil, nós temos três anos e meio para salvar o Brasil. É isso. São três anos e pouquinho para salvar esse Brasil. Então, se você deu joinha, dá o joinha. Se não deu ainda, vamos chegar a 10 mil joinhas? Se a gente chegar a 10 mil joinhas, poxa, próximo vídeo a gente vai fazer até mais rápido, né? É isso aí. Então, bota 10 mil joinhas. Vai ser a nossa meta para esse vídeo. E se você quiser ajudar com o Pix, está aí. O Vida Gringa Pix, arroba gmail, ponto com. Então, vamos entrar aqui e falar um pouquinho primeiro dessa questão do caso da Marielle, né? O caso da Marielle, que você sabe muito bem que saiu a notícia. Você sabe, tem o Põe e o Caravarralha aqui nos Estados Unidos, querendo fazer uma delação premiada. Você sabe que o Lula petismo, eles foram contra as delações premiadas, porque a delação premiada botou um bando da quadrilha PT na cadeia. Então, como eles foram contra a delação premiada, porque eles não queriam que os dois deles fossem presos, agora eles são a favor da delação premiada. O mais interessante é que tudo indica que aqui nos Estados Unidos, eu vou falar isso mais tarde, o Põe e o Caravarralha pode ser que façam uma delação premiada. A pergunta é, eles vão ser contra ou a favor da delação premiada de um Põe e o Caravarralha que pode falar do Lula? A gente não sabe. Ele diz que tem provas de falar do Lula. Se ele fizer uma delação premiada apontando o Lula, eles vão aplaudir ou vão dizer que delação premiada não serve para nada, como falavam durante a Jalava Jato? Bom, aí não sei. Vamos ver o que está sendo falado aqui, porque é importante a gente entender isso aqui. Vamos lá. Bom, olha só, é incrível o que aconteceu hoje no caso Marielle. Teve uma delação premiada, que os investigadores dizem que pode abrir uma nova frente, mas tomara, porque até agora o que aconteceu foi que apontaram o dedo não para cima na direção dos mandantes, apontaram para baixo, no máximo para o lado, com esse bombeiro, por exemplo, que já se sabia que estava enrolado, ou o papel de um outro PM. E para anunciar essa delação, como você viu agora no final da reportagem, quem é que apareceu para falar? O ministro da Justiça. Isso mesmo, o Flávio Dino. O ministro não deveria falar sobre investigação alguma. Ele é o chefe institucional da Polícia Federal, que tem autonomia. Quem preside o inquérito é o delegado, que não presta contas para o ministro. Mas ainda assim, o ministro se colocou debaixo dos holofotes. Ele faz isso toda hora, pelas redes sociais também, sempre tirando uma casquinha. Será que ele vai cansar e vai parar? Ou será que a gente vai cansar dele e não vai mais prestar atenção no que ele disse? Bom, nós já cansamos dele faz tempo. O comunistinha, que é o comunista para todos e o capitalismo para ele. Ele realmente, ele mostra ser totalmente parcial, quer dizer, fazendo politicagem em um caso. Lembrando a você mais uma vez, todos nós queremos que os mandantes sejam presos. Mas eles explodiram. Uau, bombástica, não tem novidades nenhuma. Não existe novidade no caso. São palhaçadas. Eles prenderam o bombeiro que já estava preso. Uau, nós queremos saber quem foram os mandantes. Essas pessoas precisam ser presas. Só que não encontraram isso, não tem nenhuma informação. Então o caso continua sendo um caso sem resposta. Ah, o caso continua com mais perguntas do que resposta. Só que é uma cortina de fumaça. Lembrando a você que o Lula está desesperado. O Lula não sabe o que fazer. Então a única coisa que o Lula faz é atacar o Bolsonaro, atacar os bolsonaristas, atacar as 58 milhões de pessoas que não votaram para ele, atacar as outras 30 e poucas milhões que não votou para ninguém. É só isso que ele sabe fazer. E aí tem que criar alguma narrativa para alguma coisa que está acontecendo no meu governo. Ah, a gente fez isso. Fez nada. Prenderam o bombeiro que estava preso. É só isso que aconteceu. Vamos lá. Aqui tem esse cara aqui que a gente não gosta muito dele, não. Mas vamos ver o que ele está falando, porque a gente pega também matérias de esquerda, né? Vamos lá ver. Isso aqui é... Sente. É a famosa direita limpinha. ...no país sejam solucionados. Espera aí. Famosa direita limpinha. Sente. Querem que todos os homicídios cometidos no país sejam solucionados. Inclusive da então vereadora do PSOL, Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes, com a devida punição dos envolvidos nos termos da lei. O curioso é que, de repente, não mais que de repente... É, a gente tem que parar aqui e explicar para a galera que é bem simples, né? Nós, conservadores, nós queremos que todos os bandidos sejam presos. Então não existe passar pano. Nós queremos que quem mandou matar essa senhora seja presa, como quem mandou matar, por exemplo, o presidente Bolsonaro seja preso, como quem mandou matar o Celso Daniel também seja preso. Só o que a gente vê é o seguinte. Tem várias pessoas aqui no chat que conhecem alguém ou teve um familiar morto e não foi resolvido. Assassinatos no Brasil não se resolve. Parece-me que a última pesquisa que eu vi é que são resolvidos 3 de cada 10. Na Europa são 9 de cada 10. Então como é que pode isso acontecer? Então a gente quer que todos os casos sejam resolvidos. O problema aqui é que eles estão celebrando algo, celebrando o gol que não foi gol. Entendeu? Estão celebrando um gol que a bola foi para fora. Estão comemorando o gol que o juiz marcou impeachment. Ah, não, impeachment. Marcou impeachment. Olha, estou ficando uma louca aqui. Impedido, né? O jogador estava impedido e marcou o gol. Então são essas coisas que a gente não entende. Eles prenderam o bombeiro que estava preso, caramba. Não tem nada de novo. Ninguém está preso. Ah, não, Fábio. Mas contou uma coisinha nova. O que mudou? Então fizeram essa festa toda e, na verdade, prenderam o bombeiro que estava preso. Foi isso que aconteceu. A esquerda lulista festejou uma delação premiada de um criminoso já preso que resultou em prisão preventiva de outro. No caso específico, o ex-PM Elcio Queiroz, que estava preso desde 2019 por ter dirigido o veículo que Rony Lessa usou para disparar contra Marielle e Anderson... Engraçado, né? Os petistas celebraram a delação premiada. Não eram os petistas que diziam que a delação premiada não servia de nada porque foram usar... É aquela coisa, né, cara? Eles em tudo é politicagem. Tudo pra eles. Tudo contra eles. Entendeu? Então, por exemplo, se é vermelhinho, então a delação premiada não serve. Se não é vermelhinho, a delação premiada serve. Eles são contraditórios. Todo petista que eu conheço, eles se contradizem a cada minuto. Cada minuto. A maior piada é você conversar com o petista. Eles se contradizem a cada minuto do que eles falam. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, que foi preso nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023. Dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento de seu amigo Rony Lessa, Suel foi acusado de ter ajudado a jogar o armamento no mar e acabou condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto. A delação de Elcio, ocorrida há 15 e 20 dias, de acordo com Flávio Dino, apontou que Suel também atuou na preparação do crime, inclusive na ocorrência de campana de vigilância de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle, conforme as palavras do ministro da Justiça do governo Lula. Delação boa para a esquerda do Lista é aquela usada para desvendar crimes cometidos contra seus representantes. Se tiverem sido cometidos por eles próprios, então é, aspas, fascismo, fecho aspas. Onde estão os garantistas da época da Lava Jato? Aqueles garantistas de ocasião, punitivistas seletivos ou novos punitivistas, apontando que a prisão seletiva, perdão, a prisão preventiva de Suel é para forçar delação, que ela não tem contemporaneidade, já que o crime é de 2018, que não existem fatos novos, pois não consta que ele esteja tentando fugir, ameaçando testemunhas ou destruindo provas. E a medida foi baseada apenas em delação, sem provas de corroboração, e que a prisão preventiva do delator já ultrapassa os 1.500 dias. Não era esse o quadro que os antilavajatistas, inclusive do STF, repudiavam, muitas vezes sem sequer condizer com os casos específicos? Pela repercussão, pelo menos, o episódio só confirma o óbvio. Nunca foi sobre os métodos, mas sobre os alvos. Delação no dos outros é refresco. Agora vale tudo. Exatamente isso. A hipocrisia da esquerda. A hipocrisia da esquerda. E falo pra você, mais tarde nós teremos notícias sobre o Poiu Carvajal, que vai começar aí, hoje vai ser decidido, né, como que vai ser todo o processo, vão escolher júri, vai fazer tudo isso. E aí, se o Poiu Carvajal fizer uma delação premiada contra o Lula, aí eles vão dizer que a delação não serve mais. Quer dizer, não servia. Serve. Agora não serve mais. Serve de novo. Não serve mais. Quer dizer, é de acordo com quem. É esse que é o grande problema. Então vamos aqui agora falar sobre a questão do Alexandre Moraes. Alexandre Moraes sob pressão. Por quê? Porque o próprio jornais italiano, eles dizem não entender o que está acontecendo no Brasil. Porque de acordo com os jornais italianos, houve uma discussão. E, cara, vai fazer o quê sobre essa discussão? A discutiu com B, B discutiu com A, e isso aí acontece quase todos os dias em todos os aeroportos do mundo. E o que aconteceu? Ah, mas houve um tapa. Tá bom. Então esse tapa, houve o tapa, então tem que ser investigado. Por quê? Quanto tempo de cadeia vai dar para alguém que dê um tapa? Entendeu o problema? Então o que acontece? O que acontece é que nós estamos vendo que se houve um crime, porque nós não sabemos, todo mundo é inocente, diferente do que o Lula pensa. O Lula já chama as pessoas de canalha, o Lula já crucifica essas pessoas, mesmo antes de um julgamento. Então é um julgamento. A xingou B, B xingou A, a gente não sabe o que passou. Nós não estamos aqui para ficar nem de um lado e nem do outro. Você tem o cara da esquerda que xingou o Alexandre Moraes. Eu não estou aqui para defender o cara da esquerda que xingou o Alexandre Moraes. Não estou aqui para defender o Alexandre Moraes que supostamente xingou o cara. O que a gente está aqui para fazer é entender o que está acontecendo. Só que toda a mídia, a grande mídia, como o Estadão, CNN, Bandeirantes, já começam a ver e questionar que as ações do Moraes de fazer uma busca e apreensão, as ações de Moraes de usar o sistema para ir para cima dessas pessoas são tão criminosas quanto o que ele acusa-os de ter feito. Esse que é o problema. Existe um crime que o Alexandre Moraes diz que houve. Houve depoimento do Alexandre Moraes, a gente vai ler com você. Então o Alexandre Moraes disse que A xingou a B e por isso foi um crime. Mas o que nós estamos questionando também é se isso foi um crime, tem que ser investigado e que realmente aconteceu isso, esse crime de A é muito menor do que o crime de um juiz da Suprema Corte usar todo o aparelhamento em seu favor para simplesmente fazer tudo o que ele quer. Esse crime seria muito maior. Então esse que é o questionamento. Vamos aqui ver o depoimento do Alexandre Moraes, o que ele disse. Vamos lá ver o que ele falou. Vamos lá. Depoimento de Moraes, APF. Ministro e familiares falaram sobre a confusão no aeroporto da Itália. Parece-me que o Alexandre Moraes tinha três filhos. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia se o Alexandre Moraes era casado, se tinha filhos. Eu sempre critiquei o Alexandre Moraes pelas coisas erradas que eu acredito, na minha opinião, que ele tenha feito. Mas eu nunca nem falei de sua família porque nem sabia o que era a família. ele nunca nem li sobre a família dele. Alexandre Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou em depoimento que foi alvo de duas investidas durante a hostilidade que sofreu no aeroporto de Roma, na Itália. O episódio aconteceu em 14 de julho. Em depoimento à Polícia Federal, na segunda-feira, dia 24, Moraes destacou que Roberto Montovani, filho, e Andréia Manorão teriam dito que o ministro havia fraudado e roubado as eleições. Além do ministro, outros quatro entregantes de sua família foram ouvidas pela PF. Ele não sabia. Os depoimentos destacaram que as hostilidades dirigidas ao magistrado eram políticas e teriam o intuito de constrangê-lo. A família garantiu que as imagens dos aeroportos italianos comprovariam a versão. A informação foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo nesta terça-feira. Vamos lá. Estado de São Paulo que está botando essa matéria. Fonte Estado de São Paulo. Segundo o relatado por Alexandre de Moraes e seus familiares da PF, Andréia abordou o ministro enquanto este estava fazendo o credenciamento para entrar na sala VIP da companhia aérea. Foi relatado aos investigadores que ela teria chamado Alexandre de Moraes de comunista, bandido e corrupto. Você sabe que eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, né? Já falei e repito para você milhares de vezes. Eu não acho que a gente ganha absolutamente nada em xingar políticos, xingar pessoas que sejam na sua posição privada. O cara viajando, o cara comprando pão, sou totalmente contra essas coisas, mas no Brasil hoje tem muitas pessoas muito revoltadas e age muito pelo fígado. Nós temos que usar com sabedoria. Se o político está num palanque político, sem todo jeito de valhar tudo isso, eu concordo 100%. Mas xingar as pessoas no seu lado privado, com sua família, eu não o faria. Mas não acho que é crime as pessoas que o fazem. A esquerda sempre fez isso e a direita também tem feito muito isso. Mas não acho que é crime, mas eu não faria pessoalmente. Vai no comentário, diz pra você, você é uma pessoa que faria, você é uma pessoa que xingaria um político ou alguém que trabalha pelo Ministério Público, se você o vesse no seu lado privado, você aperta um. Você fala, não, Fábio, eu também penso como você, eu não sou... Se está no palanque político, eu xingo. Mas se está num lugar privado, com sua família, eu passo despercebido, eu não estou nem aí. vota dois. Então, quem acha que está certo, você faria isso, você vota um, você não, não faria isso, coloca dois. A opinião de cada um, mas uma coisa é certa, isso não é crime. Ainda de acordo com os depoimentos depois que o ministro entrou na sala VIP, André Terido começava a gravar o magistrado e afirmado que ele havia fraudado a Junas e roubado as eleições. Foi nesse momento em que os três filhos de Moraes, também três filhos, eu não sabia, que ainda estavam no credenciamento, teriam alertado Andréia ao dizer que se não parasse, seria gravada. Aqui eu tenho um problema, eu tenho um problema aqui porque você sabe que no nosso canal a gente zela pela verdade. Então, se são três filhos, quem é o filho que foi agredido? Porque o que saiu na mídia era o seguinte, é que a Globo dizia que o filho de Alexandre de Moraes tinha 17 anos de idade e o outro lado diz que o filho de Alexandre de Moraes tinha 27 anos de idade. Só que, agora eu fiquei sabendo que são três filhos. Então, em que filho, qual o filho foi agredido? Qual a idade desse filho? Quem é esse filho? Não sei. Então, são coisas que nós precisamos aprender, porque eu não sabia que ele tinha três filhos. Na minha opinião, na minha opinião, um filho estava ali e se falava do filho que tem 27 anos de idade e a Globo dizia 17. Mas agora, como são três, como é que a gente sabe qual foi o filho? Então, está muito perdido, muita coisa aí para a gente. E aquela coisa, mais uma vez, não tem um lado nessa briga. Não tem um lado nessa briga. De um lado, você tem o cara que é afiliado a um partido de esquerda. Do outro lado, você tem o Alexandre de Moraes. Então, eu não tenho um lado nessa briga. Nessa briga, eu quero briga. Entendeu? É igual às Forças Armadas de Lula. As Forças Armadas de Lula entram em conflito mais uma vez. Não sei se você viu, Lula está indo se reunir agora com o alto comando militar. Estão brigando. E nessa briga, o que eu estou? Estou torcendo para a briga. Não tem um lado nessa briga. Não tem um lado nessa briga. A gente quer a verdade. Vamos lá. Pois, nesse momento, os três filhos de Moraes que ainda estavam no credenciamento teriam alertado Andréia ao dizer se não parasse seria gravada e processada. Segundo a versão da família do ministro do STF, nesse momento, Andréia chamou o marido Roberto Montovani, que teria avançado contra o filho de Moraes e dito filho de bandido, comunista, ladrão, seu pai fraudou as eleições. Nesse momento, na porta da sala VIP, o filho do ministro tentou pegar seu celular para gravar o ocorrido, ocasião em que o Roberto teria dado um tapa em seu rosto, o que fez com que seus óculos caíssem. De acordo com o depoimento, Roberto foi contido por um estrangeiro. Essa teria sido a primeira investida contra o Alexandre de Moraes após a tal dinâmica. O casal foi embora. No entanto, acabou retornando instantes depois, passando a gravar o ministro e sua família dentro da sala VIP, segundo relato do PF. Em tal instante, o ministro do STF teria se direcionado ao casal, dizendo que era a segunda vez que eles agrediam sua família. Moraes afirmou a PF ter avisado que tiraria fotos para identificá-los e que seriam processados no Brasil. O depoimento de Moraes relata que, após o aviso, Roberto e Alex Sanata Bigonato continuaram a ofender o ministro, dizendo que havia fraudado as urnas e que era bandido. Enquanto isso, Andréa também proferia ofensas, ainda segundo a versão do ministro e seus familiares. Então está aqui, pessoal, é o que o ministro falou, indo com o que a família falou. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Nós precisamos ver as imagens, precisamos ver o que aconteceu. Mas eu enfatizo mais uma vez que nessas brigas eu não tenho lado. Não é uma pessoa que eu conheço, não é um cara bolsonarista, não é um cara conservador. É a narrativa está sendo feita como se os bolsonaristas fossem que atacassem o Alexandre Moraes. Lembrando essas pessoas que o Alexandre Moraes sempre foi atacado pelos petistas. O Alexandre Moraes quando foi escolhido para a Suprema Corte, o Lula disse que foi um golpe. Ou seja, se a Dilma levou um golpe aonde o Temer virou presidente, então a escolha do Alexandre Moraes também foi um golpe. É isso que o Lula fala. e a esquerda sempre atacou e não queria que o Alexandre Moraes virasse ministro da Suprema Corte. Então não adianta querer dizer que isso é a direita. Entendeu? É esse que é o ponto. Mas nós precisamos ver o que aconteceu para saber de fato o que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos lá agora ver outra pauta que seria, no caso, o ódio do Lula contra todos nós. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Por que o cidadão quer uma pistola nove milímetros? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tatiro? Porque, no fundo, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era pagado. É um crime organizado. Porque quem consegue comprar é um crime organizado e gente que tem dinheiro. O pobre trabalhador não está confiando. A gente para aqui porque a ignorância é tanta desse jumento que nós precisamos parar. Primeiro que ele diz o que a pessoa vai fazer com uma arma. Bom, a pessoa compra, ela faz o que ela quiser. Se é para treinar, se é para se defender, se é para colecionar. A arma da pessoa faz o que ela quiser com essa arma desde que esteja legal. Bem simples assim. Não é dele. Porque a visão do comunista é essa. O comunista ele quer controle. Por isso que ele quer saber o que você vai fazer. Só que é a sua. Você faz o que você quiser. Entendeu? E aí o ignorante ele cria a narrativa de que essas armas era para fazer, ajudar os os traficantes. Meu filho, eu saí do Brasil em 1988, 89. Os traficantes já tinham armas. traficantes nunca teve problema de comprar armas. O decreto do Bolsonaro foi dois, três anos atrás. E como é que isso tem a ver uma coisa com a outra? A verdade é que essas armas só podem ser compradas por pessoas que tenham condições de comprar e não traficantes. Traficantes não precisam comprar isso. Nenhum traficante vai comprar uma arma de maneira legal. só cidadão do bem faz isso. Só cidadão do bem compra uma arma de maneira legal, onde tem registro e tudo direitinho. Bandido não quer esse tipo de arma porque ele vai ficar fechado. Então, isso é um ignorante. Mas nós temos um presidente ignorante hoje no Brasil que só fala besteira, o ódio dele. Ele precisa falar essas asneiras porque ele não tem o que falar. é a TV Lula. Vai Lula. Comprar comida. Não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho. Não está conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então, como é que as pessoas... Não, realmente, se as pessoas não estão conseguindo comprar comida, não estão conseguindo... Engraçado, o Lula fez um vídeo ontem, fez um protesto, uma manifestação xingando o bolsonarista e dizendo que agora a gente está comendo picanha. Pessoal, vai no comentário e diz para mim, você está comendo picanha? A picanha abaixou? Porque eu não estou no Brasil, mas de acordo com todo mundo que eu converso, a picanha está mais cara ao mesmo preço que estava. E aquele pessoal que estava ali junto com o Lula gritando, certeza que nenhum deles comeram picanha aquele mesmo dia, porque ele é um mentiroso. E se ele está dizendo que as pessoas não têm dinheiro, por que ao invés de ficar falando babaquice na internet, por que ele não está trabalhando para que as pessoas tenham condições de comprar a picanha que ele tanto prometeu? Está dizendo que a pessoa não tem comida, não tem comida porque você é o presidente incompetente. De vez de lutar para o povo ter condições, você está brigando com questões que não têm nada a ver. Ele quer fechar os estandes de tiro, etc e tal. Ou seja, ele quer desempregar pessoas. Isso é um negócio. esse animal, ele tem a coragem de dizer que fazer isso, fechar os estandes, que eles não são empresários. É um absurdo. trabalho vão comprar vão comprar um fuzil, vão comprar rifle, vão comprar 10 pistolas, 12 pistolas, 15 pistolas. Que diabo é isso? As pessoas querem comprar carne, as pessoas querem comprar óleo, querem comprar cebola, querem comprar, sabe, coisa para comer. As pessoas querem comprar coisa para comer. As pessoas querem comprar carro, Lula? As pessoas querem comprar carro? Aham. Escrever que era comprar livro, as pessoas querem violência. Então tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem não, vamos abrir. Eu, sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu, já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da política militar e do exército ou da política civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar. tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução, eles tentaram preparar um golpe. Cifo. Nós não. Nós queremos é preparar a democracia. Você viu o que ele falou? Cifo. Você vê, né, rapaz? Esse é o nível de presidente que nós temos hoje no nosso Brasil. Só falou asneira. E o problema é isso, é que o Lula é um criador de narrativas, né? Ele cria narrativas. Ele cria narrativas. Vamos aqui fazer um giro de notícia rapidinho, sei que está um pouco tarde, olha só. Vinte e oito minutos. Três minutinhos mais e a gente termina. Janja pede a PF faz buscas em gabinete pessoal. Eu acho que Janja pede e PF faz buscas em gabinete pessoal. Isso aqui você vê que o governo Lula ele não está bem. eles estão assim com a pulga atrás da orelha. Eles têm medo de que pessoas escutem o que ele realmente fala. Então eles estão cismados. Eles se sentem perseguidos. Eles sentem que não se sentem à vontade. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Fazer revista em escuta porque ela não confia no próprio governo. Não confia no que está acontecendo no Estado. Lula regulamenta apostas. O vencedor vai pagar 30% de imposto. Está aí. Faz o L. Faz o L porque está tudo piorando mas é melhor assim. Está tudo pior mas é melhor assim. Essa é a visão do petista. O petista ele é definido por isso. Está tudo pior mas é melhor assim. Porque não dá para esconder mais. Jornalista presa sob argumentos de Moraes nem sabia do processo diz advogado. É isso que está acontecendo. Ele abre um precedente os outros juízes vão e usam o que ele usou. Quem hostilizou Moraes foi canalha e não merece respeito diz Lula. O Lula diz que pessoa por exemplo o Lula foi aquele que criou a conspiração teoria de conspiração de que o Bolsonaro não havia levado uma facada. Foi o Lula que criou isso. Eles não querem a prisão de 40 anos do Adélio. Eles não querem procurar saber quem mandou matar o Adélio. Eles não querem saber quem mandou matar o César e o Daniel. Mas eles querem criar política sobre a questão de Moraes e outras pessoas. Então o cara que xingou Moraes e o que eu falei para você que eu não concordo ele é um canalha. O bandido que rouba um celular ele roubou porque estava com necessidade. Essa é a visão do petista. Eles gostam de bandido. só que se a pessoa faz qualquer coisa mas essa pessoa é de direita não precisa nem ser bandido. Eles querem que ele seja preso. A luta da esquerda é para soltar bandido e prender pessoas que discordam com eles. Basicamente é isso que eles querem. Eu sou Vasco Janja é Flamengo e a gente quebra o pau diz Lula. É a minha tristeza a tristeza você sabe que eu sou flamenguista a única tristeza que eu tenho do Flamengo é saber que a Janja também é flamenguista. Você tem que entender que o Lula mente. Eu vi o outro dia as pessoas comentando sobre que o Lula disse que ele entregou para o ministro da o primeiro ministro da Alemanha que o nome do rapaz que xingou Moraes Pessoal o Lula é mentiroso entregou porra nenhuma isso é tudo mentira. É a mesma coisa que eu sou Vasco é Vasco nada. É tudo mentira o cara é mentiroso ele mente porque as pessoas gostam de mentira. Lula defende fechamento de clubes de tiro exatamente ele quer fechar o clube de tiro entendeu é esse que é o problema em vez de fechar boca de fumo em vez de fechar essas coisas que acontecem nas favelas ele quer fechar clubes de tiro todo ditador pensa assim todo fascista fez exatamente o que Lula está fazendo o fascista por exemplo na Venezuela fez exatamente isso o Lula quer fazer o que todo fascista faz Lula é fascista nós precisamos botar isso na cabeça do povo brasileiro o Lula sim é um fascista Lula reclama de dor e diz que fará cirurgia no quadril em outubro você tem vários petistas preocupados achando que o Alckmin vai virar o presidente porque algo vai acontecer com Lula bom eu não sei eu não desejo mal a ninguém mas a verdade é que isso é sério é pela terceira vez essa semana que Lula fala sobre forte dores e diz que vai passar por uma cirurgia eu quero saber se o Lula vai usar o SUS como ele sempre diz que usa vai ser interessante né Campos Neto na mira do TCU falei pra vocês que é o seguinte se Lula quiser tirar o Campos Neto já teria tirado porque Lula tem apoio no Senado para tirá-lo a realidade é que o Campos Neto é usado como boi de piranha para as cagadas do Lula o Lula ele está fazendo um monte de cagada então ele precisa de pessoas para culpar as suas falhas então ele culpa o Costa Neto o Campos Neto desculpa por quê? porque a economia não está indo bem então ele culpa o Campos Neto aí culpa o Bolsonaro só que o Bolsonaro não está mais na política Bolsonaro agora está nos bastidores mas continua xingando o Bolsonaro a todo tempo aí ele tem que xingar os bolsonaristas diz que vai acabar com os bolsonaristas o Lula ele criou uma narrativa e essa narrativa a ser espalhada no Brasil inteiro para acabarem com o bolsonarismo muito desculpa Lula desculpa Lula mas isso não vai acontecer o bolsonarismo não vai acabar o bolsonarismo está aqui para ficar e vai ficar para sempre só que o bolsonarismo não é as mentiras que o Lula fala o bolsonarismo é definido por três coisas bem simples Deus pátria e família se você é Deus você acredita em Deus você acredita e luta pela sua pátria e pela família você pode se considerar um bolsonarista bem simples assim então não caia na narrativa desse vagabundo desse presidente tá bom então Deus abençoe todos vocês aí qualquer momento que a gente tiver notícia sobre o apoio Carvajal a gente volta a fazer um live tchau tchau um abração até a próxima tchau